...especiais desta noite, que já estão aqui no auditório da TV Sul, aqui a nossa TV. Obrigado a você que está ligado conosco desde cedo, desde o programa A Hora do Beleza, e agora o doutor, já da tarde, agora o painel popular, para você ficar muito bem informado e hoje, como eu já disse, um programa especial. Bom, o que dizer de um homem que compôs mais de 300 canções, 230 gravadas, muitas imortalizadas por ele e por artistas que vão de Orlando Silva a Renato Russo, de Miltinho, Nelson Gonçalves a Toquinho e Vinícius de Moraes. O que dizer do homem que mostrou a capital secreta para o mundo através do hino Meu Pequeno Cachoeiro? Este mesmo homem que cantou com Carmen Miranda, Erivelton Martins e Lurdinha Bittencourt, e que compôs com Chico Anísio, Benil Santos, entre tantos outros. Este homem embalou as desilusões e as paixões dos boêmios das décadas de 50 e 60. Romântico incurável, Raul Sampaio grifou sua trajetória na música popular brasileira. Vamos receber, com uma salva de palmas, Raul Sampaio, acompanhado do músico Adilson Dillen, no programa especial deste painel popular. Boa noite, Raul. Boa noite. Tudo bem? Nosso convidado especial, nossos convidados, podem sentar à vontade. Seu microfone aqui, Raul, deixa eu entregar aqui esse microfone, equalizado especialmente para o senhor. Vamos começar cantando? Meu amigo Adilson Dillen aqui, armando o violão. O Adilson já tem, devagarinho, já são 40 anos, Adilson, que a gente se conhece aí. 40 anos aí? Olha aí, rapaz. É, é. É? Mais do que muito casamento. Ele quer ficar mais jovem. Mais do que muito casamento, né, senhor Raul? Mais do que muito casamento, mas tem bastante tempo. Quem me apresentou a você foi no limite, lembra disso? Vou trazer aí, Adilson. E a partir desse foi um prazer enorme conhecer você. Vamos cantar um pouquinho para abrir o... É, mas olha lá. Olha lá. Eu passo a vida recordando De tudo quanto eu deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro Pra voltar e não voltei Mas te confesso na saudade As dores que arranjei pra mim Pois todo o pranto dessas mágoas Ainda irei juntar as águas Do teu Itapení Do teu Itapení Vou morrer Vou morrer Pensando em ti Muito bonito O pessoal de Cachoeiro Aprender, né? Aprender, claro. Mas todo mundo já sabe, já está no coração e na memória de todo mundo. Raul, vamos sentar aqui para a gente bater um papo. Fique à vontade. O nosso convidado especial Juntamente com nossos convidados Que vieram aqui. Temos autoridades, convidados, Temos seus familiares, amigos, enfim. Muito obrigado a todos vocês que vieram. O meu primo que há muitos anos, há muito tempo, eu não vejo o Edinho, está aí. Está ali, né? O senhor Edson Campanha? Primo. Eu descobri que ele é seu sogro, rapaz. Ele é meu sogro. Ele tem essa árdua tarefa, pessoal. É para você ver como as coisas estão muito mais próximas da gente do que a gente possa pensar. Não é verdade? É verdade. O mundo é muito pequeno, né? Aqui estão as pessoas. O nosso secretário de Cultura, De Cultura, Zé Carlos Dias, a vereadora Regina Travagler, a Diana. Ó, o nosso Francisco. E as nossas meninas. A assessora da secretaria, o Francisco também, ela veio acompanhar. Ah, está aí o Francisco. Ali. O Zé Coco, também, meu filho. O Zé Coco está ali. E aí, com ela, aqui as senhoras. É uma beleza. Aqui tem umas crianças, que cantaram comigo no último disco que eu fiz, Cidades. Ah, é? Cantaram. O disco está aqui, né? Do grupo vocal. Aliás, vamos mostrar os presentes que o senhor trouxe hoje, né? Pessoal de casa, que quiser ligar, fazendo uma pergunta para o Raul Sampaio, participar do nosso programa. Esse CD aqui foram que elas participaram. As crianças. Deixa eu mostrar aqui. Presta a câmera. Do coral infantil, ele. Gravaram essa música. Valsinha do Cachoeira, é isso aí. Agora, eu cheguei aqui, rapaz, já não são tão crianças mais. Já cresceram, né? Olha só. O coral Voz dos Anjos, né? É, o coral Voz dos Anjos, que é conduzido aqui por Adilson Dilley. Agora, Raul, vamos falar um pouquinho da sua vida. Muita gente tem curiosidade, eu também. E passei a ter muita curiosidade em relação à sua vida. Como é que foi a infância, já que você falou de criança ali, como é que foi a infância do menino Raul Sampaio? Ah, foi muito boa. Porque, primeiro, que naquele tempo havia morro para subir com capim. Agora, o morro é ladeira mesmo de aço, com asfalto. O cachoeiro cresceu muito. Os morros estão todos habitados. Então, era um morro de capim, uma beleza. A gente ia buscar a laranja lá no Cornavoz, descendo pela estrada fora ali. Você ia lá para o sítio do nosso tio Manuel. O Edinho deve se lembrar disso. E buscar a laranja. Subia lá no alto do morro para buscar mexerico. Ali é aquela... Como é que chama aquilo ali? É Tijuca, né? Tijuca. É Tijuca. Ali na Tijuca, subia. Lá de lá você vê o mar, lá em Marataíso, uma altura incrível. Quer dizer, era uma infância realmente... Era arteiro o menino Raul Sampaio. O calçamento só tinha mesmo na rua Moreira. Quando eu nasci, logo ali naquele tempo, aquela rua custou muito a calçar. A rua Padre Melo, que sobe ali. Aquela parte toda, de volta, tudo ali na terra ainda. Então, era uma maravilha, porque criança gosta de terra, né, Edinho? Quando você começa a pisar no asfalto, queima o pé. Bom, você começou falando bem aí, relembrando família. Tem um parente seu aqui e outros, né? Tem o filho, enfim. E as coisas principais... E a minha mulher também daria, a dona Morena? Também a dona Morena, a esposa. Nós temos aí uma surpresa para ela já já. Bom, vamos falar da família. Quais as principais lembranças que o senhor tem, por exemplo, de José Coco? Os valores, os ensinamentos, o que ficou mais marcado? Olha, meu pai, ele deixou o seguinte, o exemplo do trabalho, muita gente deixa. Mas ele deixou do trabalho gratuito. Aí que está o negócio. Por exemplo, ele começou lá, há muitos anos atrás, a fazer o Campo do Estrela. Esse Campo do Estrela que está aí, muita gente não sabe, mas se deve a pouca gente, entre eles o meu pai. Porque o problema de terra praná, preparar, naquele tempo, o Campo do Estrela era de zinco. Então tinha uma arquibancada de madeira, que foi feita, depois foi derrubada. Hoje tem uma arquibancada feita no morro, né? Aqueles lances que foi para o meu pai também, que idealizou aquilo e construiu, cortando o morro. Lá está. Meu pai construiu o hospital infantil. Até que recebeu lá, honrosamente, uma plaquinha dizendo ao nosso, ao construtor José Coco, nosso, muito obrigado. Coisa que ele dispensava sempre. Porque o meu pai era um homem de andar de caque. calça caque. Ele construiu a matriz da consolação, aqui, essa catedral, baratíssima. A nova ou a nova? Baratíssima. Quer dizer, com um precinho bem barato. Ele construiu a consolação. Foi muito amigo. Tradicional aí. Ele tinha um grande amigo, que era aquele padre espanhol, Frei Antolin. Eu tenho lá em casa, e guardo com muito orgulho, uma caneta, Parker, que está esse Frei Antolin, do José Coco, que ele ofereceu ao meu pai. E outras obras. O trecho do Liceu. Ele construiu o ginásio coberto. Ele terminou, ele fez o acabamento. Ele construiu um trecho aqui da Santa Casa. E tem lá também um diploma de benemérito por causa disso. E tem uma grande coisa que aconteceu. O doutor Medeiros Júnior me disse, depois que o papai faleceu, rapaz, você sabe que teu pai não quis receber pela construção da minha casa? Falei, mas que isso? Ele não quis. Medeiros. Você acha que eu vou receber alguma coisa de você? Então, eu tenho orgulho desse velho. Porque ele fez tudo isso e deixou uma família honrada, modesta, bem constituída, com os filhos bem, digamos assim... Colocados, criados. Não, os filhos não foram bem colocados. Ele deixou os filhos com um pensamento bom, de pessoas honradas, honestas, que têm a preocupação, sobretudo, de viver com honra. Não é de enriquecimento, nem de nada disso. Até porque ele deixou uma casinha apenas ali para a velha morar, onde ela terminou os dias dela ali. Agora, Raul, o senhor saiu aqui de Cachoeiro, quando eu tinha aproximadamente 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Ainda hoje, né? 200 mil habitantes. É, em 1949. Ainda é o meu pequeno Cachoeiro aí dentro desse coração? É, por isso que eu guardo aquelas fotos antigas. Do Cachoeiro Antigo, né? Porque eu olho e parece que eu estou me vendo na estação ali, saindo no trem e olhando para aquela pracinha, que ainda não tinha o posto de gasolina. Então, aquela imagem ali é que ficou na minha retina, cara. As lembranças. Aliás, um grande sucesso seu. Dá para catar um pedacinho, lembranças? Vamos ver. Faz em cima, é nóis? Lembram o olhar, lembram o lugar, teu voto a paz, lembram o olhar, lembram o lugar, teu voto a paz, lembram o olhar. Lembram o sorriso. Lembram o sorriso e o paraíso que tive ao teu lado. Lembram o sorriso. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal, um triste adeus Sou agora no mar, nesta vida, um barco a vagar Onde está teu olhar, onde está teu sorriso e aquele lugar Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer ocultar Mas diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Aí, lembranças! Olha, a Rosane Barreto, que fez essa decoração especialmente para você, viu, Raul? Obrigado, Rosane. Mandou uns abraços aí, decoradora, reanomada, ela teve que ir para outro compromisso, Mas deixou tudo pronto, está confortável, está bonito, está aprovado É, com certeza. Então, está bom. Chegou o Haroldo lá. O Haroldo. Você sabe, eu aproveito o Haroldo ali para dizer o seguinte Um outro também das minhas, digamos, meus agradecimentos É Deus ter me colocado ao lado de uma família muito inteligente Porque, com exceção aqui dessa modesta figura, os caras são inteligentes Quem não se lembra do Milton Sampaio? Ah, tio do Haroldo. O Haroldo é um craque ali, lanternagem, faz tudo com uma perfeição O Murilo. Eu tive, mas, rapaz, a família do Sérgio Sampaio, que também era músico, né? Cantor, compositor. E do lado do Coco, já falei, José Coco era um personagem que tinha uma competência Como construtor de obras, o meu pai era, digamos, ele era pedreiro E, com o tempo, ele começou a construir, a construir casas Até que foi concedido a ele licença pelo CREA, que vem a ser, então, construtor civil E, muitas vezes, acontecia o seguinte Chegava na cidade, eu via algumas placas na cidade Construtor Zé Coco Chegava em casa, eu falei, pai, o senhor está construindo Não, não sou eu, não, eu só assinei Para o cara fazer Só assinou para poder ajudar ele, né? Ele assinava e o cara construía Falei, o cara, a casa cai E você vai ser responsável Não, mas ele é competente Olha só, já tem gente ligando Olha, você pode ligar, você que está em casa 3521-1012, opção 8 É fácil, você liga 3521-1012, opção 8 E faz a sua pergunta e concorre Ó, tem CD do Hino do Cachoeiro Futebol Clube Vamos mostrar aqui, Raul Esse é do Cachoeiro Tem do Estrela do Norte E tem um documento aqui especial Que é, deixa eu pegar esse aqui, ó Raul, 50 anos depois Raul Sampaoli, que coisa linda Dá para mostrar para essa câmera aqui Olha só que bacana Você está concorrendo É só ligar 3521-1012, opção 8 E tem uma fã sua aqui, viu, Raul? Mandou um recado aqui para você Deixa eu ver, ali tem mais chegando aqui, ó Maria José Darós, a Zezé Ah, um abração para você, filho Manda um abraço para Raul e Morena Alô, Morena E diz que está ansiosa Estava ansiosa aguardando o programa Aqui para ver o programa Obrigado, Maria Pela sua atenção Lá Maratais também tem uma turma lá O Edson Manda um alô lá para a Baratais O Edson Padeiro disse que ia ficar O México, mas ele agora não é mais Edson Padeiro É Edson Pasteleiro Olha só É Pasteleiro? Pasteleiro Opa, vamos lá comer o Pasteleiro Tem o Rú, o Rú, o Moulin O Lá, o Moulin Tudo está lá, o Dodô deve estar lá O Dodô deve estar lá Você falou de comida aí Eu queria até te confidenciar uma coisa Que eu estou com saudade de voltar a almoçar na sua casa Porque nós tivemos Enquanto o senhor estava sumido Eu não estava em casa Enquanto o senhor estava sumido A dona Morena, claro que preparou E saciou ali na hora do almoço Eu não estava em casa É, você não estava Por isso que eles comeram, né doutor? E aí, nós gravamos Nós invadimos a sua casa Você sabe disso Você autorizou uma invasão na sua casa Está sempre aberta, Ramon Vamos ver como é que foi? Pode mostrar Vamos conhecer as paixões Além da dona Morena, claro E da música Do Raul Sampaio Roda o VT Bom, nós estamos, na verdade, no templo O templo de um dos maiores artistas Da música popular brasileira Nós vamos saber um pouco mais da sua intimidade Conhecer as suas outras paixões E conhecer também um pouco do lugar onde vive Em alguns momentos do ano Raul Sampaio Raul Sampaio, muito obrigado Por o senhor recebermos em sua casa Assim, de uma maneira Tão de repente, né? Chegamos aqui Corre daqui Conseguimos achar o senhor Muito obrigado, viu? É, chegou de repente Mas chegou da maneira como a gente gosta de viver aqui em Maratarese Tranquilo, né? O senhor vem aqui para Maratarese quantas vezes por ano? Bom, eu tenho vindo pouco agora Eu vim no fim do ano Vim nas feridas e geralmente nas festas de cachoeira Descansar um pouquinho É, mas por cada festa, né? Relembrar os amigos É, bater papo com a rapaziada aí Vamos mostrar aqui um pouquinho das suas paixões Eu sei que o senhor tem uma paixão Que é o Fluminense, né? Fala um pouquinho dessa paixão que o senhor tem aí pelo time do Fluminense O Fluminense está aí, ó Está aí 1902, 2002, campeão Pois é E o Estrela, né? E o Estrela também, né? Estrela São duas paixões E aí, como é que é a paixão pelo Fluminense? Fala um pouco aí dessa Tem até um Cartola aqui, né? Dá para mostrar esse original mesmo O Cartola é uma pessoa que foi limpar aqui Aí, rapaz, derrubou o Cartola Aí eu tive que refazer Com gesso eu fui ajeitando aí E depois pintei novamente E repiz o Cartola Pintou ele também? É, bateu no chão aqui Porque isso é gesso, né? Esse aqui é o Cartola mesmo, né? É, ele quebrou em pedacinhos e tal Mas a estrutura ficou, né? Ferramentas que meu pai usava aí Meu pai era construtor de obras Então ele tinha uma pessoa de ferramenta aqui Eu usava até esse tipo de Porque se fazia as coisas no cantinho Acabamento Acabamento no cantinho, tal, tal Hoje eu não faço mais isso Olha aqui São ferramentas que ele fazia Para trabalhar com gesso Para fazer coisas de gesso, de estuque Então isso nos velhos tempos Está bem guardado aqui Agora vamos passar para o lado de cá Isso aqui Olha aqui Foi a homenagem da Espírito Santo Tem assim, né? Em Brasília Em Brasília Foi na casa dele, aliás, em Carone Que os políticos, todos os Espíritos Santos Estiveram lá reunidos, né? Bancado do PMDB, principalmente Tem o aniversário do dia dos seresteiros em conservatório no Rio de Janeiro Tudo aqui já é de conservatório Os conservatórios aqui também devem ser também Dia do seresteiro e conservatório Aliás, conservatório tem uma tradição muito grande com serestas Tem lá Tem lá uma cidade que trabalha Que vive da sereste A sereste é o motivo principal de lá Então tem essas coisinhas Aquilo aqui, disso aqui Grupo tradição, projeto Alguns estão aqui, né? Troféu lá de Niterói, esse aqui E aqui, lembrança, tal, tal, projeto Não sei o que lá E aí tem o nome das pessoas que receberam lá na época Paulo Tapajós O Raul Sampaio aqui O Raul Sampaio, o José Gonzaga Vários personagens O Raul Sampaio, Gilberto Milfom Que receberam esse troféu Aí tem o nome da rapaziada Ali, sempre para ficar lembrando de cachoeira O meu pequeno cachoeiro Tem um quadro ali, né, sr. Raul Aqui é um metro, né, meu filho Às vezes o quadro é de metro na mão O senhor gosta de fazer muita coisa em casa? O que o senhor gosta de fazer em casa de hobby? Consertar coisas Conserto Conserto as coisas Como eu consertei aqui o cartó Eu gosto de consertar Consertar uma parede Reventou um negocinho Conserto Vai lá Sempre está dando uma geral na casa Eu gosto Eu estou sempre movimentando isso Agora tem um documento ali Vamos chegar ali, sr. Raul Para a gente mostrar o documento Bom, é um troféu Isso aí não quer dizer que Que seja Tem mais aqui, troféu Que tem aí De medalha, de abacate Está tudo aí Para cá é um Aquele documento ali Que eu queria mostrar É o que tornou aí oficialmente O hino de cachoeiro É o documento É o documento, né Abel Santana assinou O projeto de lei Não me lembro mais quem era Então é de 1966 Lei de 1973 Então pegou aqui o papel E guardou aqui É uma raridade aqui Aqui do Abel 28 de julho De 1966 Quer dizer Antes do Roberto Carlos gravar Aqui um quadro Com a letra E a música Do meu pequeno cachoeiro É original isso aqui, sr. Raul? Isso aqui foi uma montagem Que foi feita Uma homenagem que eu recebi Dos companheiros E funcionários Da sociedade Da Esbacen Onde eu sou atualmente Presidente lá Como que é a atividade Presidente da Esbacen, sr. Raul? Assinar papel O senhor foi eleito Por unanimidade É, mas também Tem que ser Porque senão Não é difícil hoje Isso é um cargo enjoado Estou doido para acabar Bom, aqui nós sempre Um outro dado importante O senhor também é comendador, né, sr. Raul? Essa comenda Lá da Ordemédia de João Monteiro Que eu recebi no tempo Do Jéssica Mata Foi quando era Jéssica Mata E isso aí O pergaminho é muito grande, né Então o rapaz reduziu Fez uma montagem Para poder ir para a parede Estava muito grande A comenda Newton Braga Uma das honrarias Mais importantes A gente é de Cachoeiro, né, sr. Raul? Essa aí é a Newton Braga Do ano de 97 97 Aqui alguns documentos Carteirinhas Associação Profissional Dos Compositores Musicais Do Rio de Janeiro Isso 52 Acho que não existe mais 59 Essa aqui é do Associação Brasileira de Rádio Associação Brasileira de Rádio Aqui também Associação Beneficente Da Rádio Nacional Rádio Nacional E os Compositores Musicais Do Rio de Janeiro Isso aqui já é carteiro de compositor A Jurací Camargo Compositor Compositor Jurací Camargo Aquele famoso teatrólogo, né E o senhor Que ainda foi retratado Um dos chargistas mais É, é o Sando Mendes Caricatura do Mendes Famosos, né, da época Sando Mendes Caricatura do Mendes Bom, aqui O que é o Sando Mendes O que é o Sando Mendes Que é o Sando Mendes 49 E durante uma conversa aí Desse Tales de Campos Com o senhor Não, ele não é um desenhista Nem nem a profissão dele não Ele é curioso Ele resolveu fazer isso aí E me deu E nós aproveitamos aí Foi durante uma conversa Que ele fez Esse desenho São amigos que eu tenho No Rio de Janeiro, viu Amigos gratuitos Não sei do que gosta da gente Porque gosta da gente Verdadeiros amigos, né Correspondo Dando a recíproca Reconhecendo o trabalho dele Botei aí Agora o senhor tem um diploma aqui Que nós radialistas Isso aqui é a Rádio Nacional Quando eu entrei para a Rádio Nacional Eu entrei para lá em 54 Naquele tempo chamavam os aspirantes Mas na verdade Eu estava na Rádio Nacional Trabalhando com trilho de ouro Nesse tempo Esse é o diploma que eles davam A cada um que era contratado Pela Rádio Nacional Pela Rádio Nacional Bom, tem mais aqui Tem algumas reduções que o senhor fez Olha Do Bernardino Monteiro Estado do Espírito Santo Em 1940 Só quando eu estava estudando Do Bernardino Monteiro Né Na Rádio Nacional em 28 Aqui Trio vocal Do jornal Copa Centro Aí representa o trio de ouro, né O Copa Centro Que deu a senhora Eu fui botando aqui Aqui tem outro Aqui, né Conferido pela Pela Escola de Samba Unidos de Vila Isabel Vila Isabel Que também me prestou lá Uma homenagem E me deu também um diploma Vicente Celestino em cima Um dos irmãos Eu usei lá de conservatória Viu? E os visitantes lá Recebem o diploma Artistas que vão lá, né Foi o Vicente Celestino Aquela Uma das músicas que ficou Imortalizada no filme, né Tornei meu ébrio, né Exatamente Esse personagem Como é que é um pedacinho Lembra um pedacinho E ele interpretava mesmo, né O Ébrio, né Um dos grandes cantores brasileiros Aqui nós temos aqui O município de Itapemirim Isso aqui é Que eu sou cidadão Itapemirinense Esse é de Em 80 Falamos do relógio Ele tá dando O carrilhão dele aí Olha lá Bateu errado Olha aqui O Instituto de História Jogava Cacheta Pirinca Eu sou membro lá Tem aqui também Honra Medio Petrópolis Ah, isso aqui Foi lá em Petrópolis Uma festa celesteira Que teve lá E a prefeitura Organizou e tal Lá no Hotel Quitandinha Famoso Hotel Quitandinha Então me levaram lá E me deram também A Academia Cachoeirense de Letras Aqui a Academia do Senhor Onde eu sou Eu sou Membro honorário lá Agora, Sr. Raul É importante a gente Falar de um detalhe Importante E que pouquíssimo a gente sabe Em relação ao nome do senhor, né? O seu nome de batismo Qual que é? Raul Coco Raul Coco Por que virou Raul Sampaio? Porque minha mãe é Sampaio Eu sou filho de Fani Sampaio Coco E como sou registrado Como Raul Coco Somente Então Conversamos É o nome artístico É, aí tomamos A liberdade de botar isso Muita gente não sabia disso Tá sabendo agora pela primeira vez Meu avô Era Essa família Sampaio Meu pai Registrou os homens Sem botar o Sampaio As mulheres é que são Sampaio Minha irmã Ruti Sampaio Coco Fani Sampaio Coco Os homens é que não tinham Sampaio Eu sou Raul Coco E o outro é Domingos Coco Então nada de mais Botar o nome da minha mãe Bom, vamos chegar pra cá Aqui nós temos ainda Segundo Festival da Penha Isso em 1958 Sinfonia dos Astros De Raul Sampaio E Ivo Santos É, esse foi o primeiro prêmio Que eu recebi nesse concurso Muito bem organizado Pela Rádio Jornal do Brasil E pelo Jornal do Brasil Na época E patrocinado também Pela Loja Palermo Isso, disso aí Resultou uma Um LP Que foi gravado Naquele ano Por vários artistas Aqui é que é o Uma Partitura de Guanabara Foi a primeira partitura Que eu escrevi no Rio de Janeiro Com Cantei pro Cidadão E o Cidadão copiou Foi essa partitura Então eu guardo aqui Como uma lembrança Daquele Como um documento Dá pra lembrar um pouquinho Esse Samba Canção, Sr. Raul? É música que não foi gravada Não foi gravada É aquele começo, né? Que o Guanabara O poeta cantou No teu seio Passaram as horas felizes No eirei do teu panorama Feliz Mas não foi gravada Muito bem Ficou só como Bom, nós mostramos aqui Uma das paixões Tem mais um aqui Deixa eu passar Pro lado de cá Assembleia Legislativa Do Estado da Guanabara Sessão de novembro Tito cidadão Na época o Rio de Janeiro Virou Estado da Guanabara Depois voltou Outra vez O Estado do Rio de Janeiro O que representa isso aqui É o Cidadão Carioca, né? Que eu sou Cidadão Carioca De 74 Muito bacana O Marcos Ladin Lá me conferiu também Esse título Tudo isso aí, rapaz Não É só pra poder, né? Fazer história O que que fica realmente De importante pro senhor Da sua carreira É o que? São as amizades? O senhor falou Que o senhor chega pra cá Um pouquinho Na verdade Na verdade O que mais me orgulha Alguns amigos Que eu sei que são amigos Porque sabem que eu gosto deles Gostam de mim Compaeirismo E o que mais me faz feliz É isso aí Olha, centenas de artistas Pelo Brasil Gravaram Raul Sampaio Isso também deixa o senhor Feliz? Bom, aí Digamos que seria A confirmação Do resultado do nosso trabalho Que você Pra aferir Qualidade Você É difícil, né? Você mesmo Achar bom Ou não achar bom Se quiser saber Se é bom Foram Aqueles Que disseram Eu achar bom Se esses artistas Todos gravaram Porque consideraram Coisas em condições De gravar Como, aliás Uma vez Eu até falei Com o ministro de Moraes Obrigado, meu poetinho Por você ter gravado Meu planto rolou Você foi muito legal Eu gravei Porque aquilo é formidável Mas, bom Quer dizer Ele não fez favor É isso que ele quis dizer Então, se esses artistas Tendo gravado Pra mim É que me servem Como comprovação Do meu trabalho Se teria sido bom Ou não Foram eles Que julgaram Senhor Raul Vamos voltar agora Lá para o estúdio Para continuar O nosso programa especial Tchau Cacascascascascascolar Cacascascascolar Oh, bacana!